Essa professora teve o carro roubado no mês passado. Com a greve na polícia civil, mesmo com o veículo já recuperado, só agora, três semanas depois, ela vai conseguir ter ele de volta. Só estou aguardando o guincho da seguradora, mas desde o dia 27 que o carro foi encontrado, hoje é que eu consegui fazer o boletim, porque eu já tinha feito o boletim de ocorrência, mas infelizmente eu precisava, como carro segurado, e eu precisava de outro boletim para me apresentar na seguradora como o carro foi encontrado. Casos assim, com o fim do movimento de paralisação de agentes e escrivães, na última sexta-feira, estão comuns. Quem precisou registrar boletim de ocorrência, teve que esperar até agora. A greve na polícia civil durou 24 dias. Nesse período, cerca de 21.600 procedimentos deixaram de ser registrados. Agora, com o fim do movimento, a categoria acredita que serão necessários pelo menos três meses para colocar a casa em ordem. Os policiais devem repor as horas em greve, estabelecendo planos de ação, o que ainda não foi definido. Essas operações serão determinadas pelo SPJ, que é nosso superintendente, com a doutora Adriana. Essas horas trabalhadas serão feitas como foi feito na outra vez, na outra greve. Agora, a demanda diária, e aí cabe ao delegado titular de cada parte, de cada delegacia, ele com a sua equipe vê qual a melhor maneira para fazer isso.